Bom dia galera, passando aqui mais uma vez pra agradecer aos dois mil inscritos que o canal bateu ontem Gente, esse vídeo era pra eu ter feito ontem, só que eu não consegui porque hoje já tava com três dias que eu tava com dor de cabeça E agora que eu melhorei, estou tentando fazer esse vídeo aqui, né? Só pra agradecer mesmo Queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, né? De estar aqui sempre tentando buscar o melhor Fazendo vídeo pra vocês, agradecer a Juliana que sempre me dá força Várias vezes eu pensei em desistir do canal, ela sempre me ajuda, me dá dicas de como melhorar em tudo Porque ela é expert nisso, a mãe dela que foi a principal, porque foi ela que me falou pra fazer o canal Eu sempre tinha vontade, mas eu nunca, eu tinha vergonha na verdade de fazer vídeo, essas coisas Com o tempo a gente vai melhorando Ana Paula, que foi a primeira que fez a capa do canal, agradeço muito E minha mãe também, que sempre me ajuda a gravar os vídeos, porque eu não tenho o tripézinho de botar o celular ainda Mas em nome de Jesus, esse dia vai chegar e eu vou conseguir comprar E agradecer porque vocês nunca me deixaram, né? Nunca me abandonaram Porque pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, eu faço tratamento de ansiedade Ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas E tem dias que a gente não tá ligado pra fazer vídeo, né? E no final do ano eu tive uma recaída, eu passei uns Uns 15, um mês sem postar, uns 15 dias, um mês sem postar vídeo E vocês nunca me deixaram aqui só E eu agradeço pelo apoio de cada um, quem assiste meus vídeos, quem compartilha Quem deixa seu like Que Deus possa abençoar a vida de vocês infinitamente mais E em nome de Jesus, eu espero que a gente chegue nos 10k, nos 100, 1 milhão ou mais de 1 milhão Eu só tenho a agradecer mesmo, não tem outra palavra Só gratidão mesmo pela vida de cada um de vocês Que Deus continue abençoando, um abraço e até a próxima e valeu!